São seis círculos e um desenho em forma de chave. As plantas estão deitadas e não quebradas, o que para esse ufólogo indica a ação de extraterrestres. Os desenhos estão bem próximos e com tamanhos diferentes. A formação veio bem mais complexa. No meu entendimento, essa manifestação deles é realmente para deixar esse sinal, essa mensagem. Nós estamos aqui, estamos próximos, abram seus olhos. Em 2008, Ipuaçu ficou conhecida internacionalmente porque círculos semelhantes a esses apareceram em plantações de trigo, sempre na mesma época de colheita. Nos últimos dias, aqui no Oeste Catarinense, foram encontrados três círculos, dois em Bom Jesus e um no município de Ouro Verde. Há quatro anos, surgiram marcas semelhantes, dois círculos e uma flecha. A reincidência do mistério divide a opinião da população. Não, eu não acredito. Até eles não me provarem que foi realmente o ZT. Eu acredito que sim, desde os fatos, os princípios de outros anos já ter acontecido, terem escolhido Ipuaçu como terra primordial para eles fazerem uma visita extraterrestre. Um grupo de pesquisa de São Paulo deverá chegar em Ipuaçu na próxima quarta-feira para estudar o fenômeno. E aí E aí E aí